Já esgotou tudo aqui, né? Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta polêmica. Lá vem todas as ações, vocês só falam disso ali. A Sônia, ela queria que você falasse sobre o relacionamento que você teve com o Daniel. Eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel. Ó, tá vendo? Isso aí, sabe por quê? Isso aí eu tô... Foi na época que saiu? Você falou que era aquelas fofocas lá e tal? Não, não, foi o Daniel que escreveu no livro dele. Ué? Na biografia dele? É porque ele teve, eu acho, um amor platônico. Ele teve um amor platônico. Pra mim foi amor platônico. E aí, você falou com ele? Falou eu, e aí? Você tá louco? Não, eu falei. Na verdade, eu mandei uma intimação pra ele. Pra tirar? É, o Sérgio Dantino. Caramba! Mas eu acho que foi um amor platônico, porque só pode. Acho que ele era muito menino, muito ingênuo e ele criou na cabeça dele alguma coisa. Criou uma fantasia e achou que era verdade. Que doideira. Pra mim foi isso. Eu cheguei a essa conclusão pra não ter que passar por coisas mais contrededoras, né? Porque só pode ter sido, cara. Só pode ter sido. Que doideira. Tanto que depois eu fiquei lembrando e falei, nossa, ele mandou um presente no meu aniversário de 21 anos pra uma festa que eu fiz enorme. Mandou um presente mais especial. Aí você foi tentar lembrar na memória alguma coisa relacionada. Sim, porque aí eu falei, gente, ele teve... Aí depois a minha produtora, a Ângela, que também trabalhou com ele, que era uma pessoa que sonhava também, que um dia eu conhecia o Daniel, porque ela sonhava. Ela queria que eu casasse com o Daniel. Eu acho que era o mais sonho dela. E ela botou isso na cabeça do Daniel. E eu não sei, ele namorava. Olha, eu fiquei bem decepcionada. Eu acho que ele... Ah, então não era fofoca. Ele colocou no livro. Ele quis dar uma... Uma parecida aí, desculpa. É, né? Ele tá no grupo aí, que a gente tem um grupo aí de artista. Eu falo, gente, não acredito. Porque tem cara de pau de fazer uma coisa dessas. Márcio, cadão, cadão. Eu falo, gente, não acredito.